Os sentimentos de jogar em acolhimento de Sportacom na comunidade? Muito bom. Acho que o primeiro feeling foi muito bom. Estou muito feliz e acho que a equipa está a crescer, pelo menos nestes últimos dias. Desde que eu cheguei, nota-se que estamos em fase de crescimento. Muitos jogadores novos, a equipa praticamente toda nova. Por isso, precisamos de mais algum tempinho para mostrar alguns resultados e acho que vamos fazer. É claro que eu sinto muito bem coisas. Já começamos a sentir isso no dia, e esse ritmo começou a crescer. Mas é claro que nós temos um novo jogador. O jogador é de novo. O jogador é de novo. Então, para darmos um bom sonho para darmos um bom sonho para darmos um pouco. O primeiro jogo hoje é um amistoso. Como encontraste a equipa? Bem, cansados. Temos trabalhado muito. Por isso estávamos um pouco cansados fisicamente. Mas acho que já se notou alguma coisa dentro da equipa. Mas claro, como eu disse, a equipa é praticamente toda nova. Temos muitos jogadores novos. O treinador está a tentar explicar aquilo que ele quer para a equipa. E isso demora algum tempo. E eu tenho experiência. Eu sei que isso demora algum tempo. Por isso, nos próximos jogos, talvez aqui, dois, três jogos, nos próximos dois, três jogos amigáveis, penso que vamos conseguir fazer a nível exibicional uma coisa mais trabalhada, melhor. Mas claro, precisamos de tempo e melhor trabalhar. Então, eu acho que hoje é um bom. 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 Hoje é um bom. Eu acredito que, então, nós vamos no seu bom. Mas eu agradecer a gente para além de sezônia final. o objetivo da nossa sociedade. Em ano passado, a Ankara foi muito grande. Tem vários outros outros. A mesma maneira, a Kocayespor do lado. Kocayespor do lado da lado da Kocayespor do lado da Kocayespor da lado da Kocayespor do lado da Kocayespor Eu sou o meu trabalho, a Kocayespor do lado da Ankara tem muito atuado com força e a minha opinião é a Kocayespor tem muito atuado Já disse algumas vezes, eu falei muito com o João Amaral, antes de vir também falei um pouco com o Douglas Tanque e ele deu-me muitas boas informações sobre isso, sobre o Ankaragus sim, também tem uns adeptos muito bons, eu amo o Ankaragus, amo os adeptos deles e espero que no final da época subam de bom para a Superliga juntamente connosco, seria perfeito, mas pronto, é vida, agora acho que o mais importante é ter bons resultados aqui, e vamos trabalhar, vamos trabalhar muito para os nossos adeptos também serem felizes, porque eles merecem certamente, vão estar em grande número e vão nos ajudar durante toda a época, e por isso vamos trabalhar muito para eles. Também, antes de vir aqui, eu já disse algumas reportagens sobre o Amaral e o Tanque e eleito sobre isso, eu falei muito sobre isso, e eu me perguntava muito sobre isso, e eu disse que eu tinha um grupo de trabalho muito bom, e eu não me deixava em casa, e eu não me deixava eu estou pensando no time 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 no time, eu espero que eles me deixassem de sair, porque muitas pessoas são muito interessadas pelo tácão devem ter estingido.